Em todo o mundo, a gente está testemunhando o surgimento de partidos de direita e figuras políticas com visões extremistas. Muitas pessoas estão dizendo que esses partidos e políticos são fascistas. Mas será que a gente sabe o que é fascismo? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende quando você ouve o termo fascismo? Por favor, comente abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve nesse canal, porque essa é a nossa tarefa aqui. No mundo inteiro, a gente está testemunhando a ascensão eleitoral de partidos e de políticos de direita, às vezes até apoiados por golpes de Estado e outros esquemas suspeitos, como a gente tem experimentado aqui no Brasil. Essas figuras políticas vêm com uma retórica extremamente reacionária, racista, xenófoba, chauvinista e anti-esquerdista ou anticomunista. Até chamam alguns partidos de comunistas ou socialistas, partidos que estão longe de ser isso. Essa retórica divide o mundo em dois lados. Aqueles que não estão com eles são seus inimigos. Os que estão com eles são os cidadãos de bem ou os únicos cidadãos que poderiam ou deveriam existir, segundo eles. É um discurso nacionalista que não inclui a possibilidade de que diferenças radicais coexistam dentro do Estado-nação. Alguns desses partidos e políticos de direita recorrem até à violência contra a sua própria população ou legitimam a violência ou recorreriam à violência se pudessem. E, inclusive, acreditam que a população precisa se armar contra ela mesma. Na política externa, esses políticos também procuram inimigos em todo o tempo, em todo o mundo, como se fossem os principais bastiões da justiça, eles mesmos. Todas essas e outras características fizeram com que muitas pessoas chamassem esses partidos ou esses políticos de fascistas. Mas como a gente pode entender o que é o fascismo e o que ele faz? É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Historiadores, cientistas sociais e críticos tentaram dar uma definição geral do fascismo. As definições variam muito. Não há uma única definição definitiva do fascismo. E isso é porque há apenas um movimento social inicial, o de Benito Mussolini, na Itália, nos anos 20, que se declarava fascista. Depois, muitas pessoas fizeram comentários sobre como o nazismo era semelhante em muitos aspectos ao fascismo italiano. E acabaram também chamando esse movimento nazista de fascista. O que se chama dominantemente de fascismo hoje é um tipo de nacionalismo chauvinista e xenófobo que implica, que combate outros que não são identificados com essa suposta identidade e unidade nacional. Os governos que são chamados de fascistas escolhem inimigos a combater, inimigos internos ao Estado e externos ao Estado. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, tem tanto inimigos internos quanto externos que são os imigrantes hoje em dia. No Brasil, o governo atual tem nos povos nativos, os povos chamados de indígenas, seus inimigos internos e também nas pessoas chamadas de esquerdistas ou comunistas pelas pessoas desse governo. Há uma caça às bruxas acontecendo no Brasil hoje. E eu uso o termo bruxas aqui porque esses inimigos do governo são muito mais fictícios do que reais. Então, nos Estados Unidos, você vê o slogan America First, América em primeiro lugar. No Brasil, você tem o Brasil acima de tudo. Enfim, interessante é que se cria uma ideia de uma comunidade original nacional, mesmo que essa ideia vá contra a própria história, porque os indígenas, que são os povos originários do país, antes do país existir, eles foram massacrados, são até hoje massacrados por esse governo que diz representar todo o povo brasileiro. Os Estados-nação, no mundo todo, foram criados a partir da violência contra o seu próprio povo nativo. Nem todos foram a mesma história, mas a maioria dos Estados-nação foram criados contra aqueles que foram escravizados e continuam a ser cidadãos de segunda classe. Continua a haver um genocídio no Brasil do povo indígena e do povo negro hoje em dia. Hoje, esses Estados-nação muitas vezes usam da religião para fundamentar a ideia de unidade da nação. A religião dominante no país é reafirmada como a única religião possível e aceitável naquele país. Além disso, os governos chamados de fascistas são dominantemente liderados por homens e têm políticas patriarcais com relação a mulheres, que são tratadas como cidadãs de segunda classe ou terceira, não tendo muitos direitos, além daquele direito de gerar filhos. Os direitos das mulheres, assim como os direitos LGBTs, são tidos como anormais e antinaturais, por isso não são nem considerados direitos pelos governos com tendências fascistas. A gente pode falar que hoje, no mundo, a gente passa por um processo mundial de fascistização. Esse termo, criado por Angana Chatterjee no livro Deuses Violentos, onde ela escreve sobre os governos de nacionalismo hinduísta com tendências fascistas na Índia, é definido por ela dessa forma. Citação. A fascistização refere-se a um processo cultural ativo, através do qual a conduta autoritária por parte dos grupos dominantes e do Estado é gestacional, normalizada e organiza a violência sistemática e estrutural contra aqueles definidos pela dominância como outros e como menos que o dominante. O fascismo é mais um conceito amplo que é utilizado do que uma verdade fechada. É mais fácil falar nos traços ou tendências fascistas em governos como o de Donald Trump nos Estados Unidos ou Bolsonaro aqui no Brasil, porque fascismo é um termo histórico específico. Ele tem uma história específica, mas as pessoas se apropriaram dele porque, ao usar esse termo, você consegue falar de muitas tendências, muitos traços com um termo só. Michel Foucault escreveu um prefácio do livro Anti-Édipo, que é de Deleuze e Guattari, e ele tira deste livro uma arte de viver, como ele disse, e ele resume nesse prefácio essa arte de viver que ele tira do livro Anti-Édipo em sete pontos que eu vou falar cada um e comentar cada um aqui agora. O primeiro ponto é Esse primeiro ponto de Foucault é muito definidor para a grande maioria dos autores do fascismo sobre o fascismo. Quer dizer, a ação política fascista, ela vive essa paranoia unitária e totalizante, a vontade de que todos pensem igual, queiram as mesmas coisas, todos vivam uma única verdade naquele Estado-nação, e que aqueles, obviamente, que não se encaixam nessa verdade da nação, esses não merecem a nação, esses merecem punição, esses merecem tratamento, esses merecem até a aniquilação, até a morte. Então, essa paranoia unitária e totalizante da ação política é uma das características da ação fascista e do fascismo enquanto uma forma cultural. É isso que Michel Foucault se refere na questão da arte de viver, quer dizer, há uma cultura do fascismo que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que recusá-la. E se a gente não recusa, a gente corre o risco de ser pego, ainda mais numa nação onde um presidente vira a referência para a nação, a gente corre o risco de ser pego por esse discurso unitário e totalizante que precisa e busca um outro para aniquilar, busca inimigos o tempo todo para aniquilar. Então, quer dizer, a nação elimina ela própria no processo e a gente tem uma nação, com certeza, menos livre, menos até democrática, se você quiser. Segundo ponto. Façam crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção e não por subdivisão e hierarquização piramidal. Com isso, Foucault está se referindo a toda forma de poder, de estrutura institucional de poder que, ao colocar uma hierarquia, não questiona mais essa hierarquização, seja da verdade, seja dos seres, do valor da vida, de um, de outro, cria uma hierarquia rígida, uma maneira rígida de lidar com a vida, que não respeita as possibilidades de diferença, que cria uma única possibilidade de vida para todos e estanca as possibilidades de vida para todos também. Terceiro ponto. Livrem-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, as castrações, a falta, a lacuna, que, por tanto tempo, o pensamento ocidental considerou sagradas, enquanto forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefiram o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considerem que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. O conceito de nomadismo é um conceito central para a Deleuze, porque o que a gente vê realmente aqui nos modos de pensar e de organizar a sociedade, estamos sempre em busca de rigidez, de fixação. Tudo tem que ser definido por leis, por normas rígidas, fixas. Tudo vai se estabelecer de uma vez por todas. Não há a possibilidade de rearranjos, de repensar, de se refazer, reconstruir, e de se ter uma certa abertura ao que emerge. Tudo, na lei, na norma, precisa ser fixado. E com essa rigidez, de novo, o que a gente cria é um tipo de vida que pode ser definida como fascista. Esse é um tipo de arte do viver fascista, porque tenta controlar todos os fluxos, todas as possibilidades de diferença que circulam. e impossibilita novas possibilidades, porque tenta já prever quais as possibilidades de vida, de pensamento, novas formas de viver, de pensar, de sentir, de amar, de ser, de querer, desejar. Tenta prever tudo isso e enquadrar tudo, classificar tudo, rotular tudo previamente. Quarto ponto. Não imaginem que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas da representação que possui uma força revolucionária. As formas tristes de ativismo, de militância, são aquelas que querem a mudança total, que não encontram nada para se afirmar na vida hoje, que não encontram espaço de respiro, que não vê nem em si nem nos outros saídas. O que o Foucault está falando é que a gente não precisa querer, desejar o fim de tudo, o fim de nós mesmos, o fim e uma revolução total de tudo. Se a gente não consegue encontrar hoje, no dia de hoje, espaços, pessoas, possibilidades de vida, de uma vida que a gente afirma, então a gente já começa errado. Quer dizer, na vida hoje, o que é possível afirmar? O que a gente pode afirmar? Não querer pegar o mundo inteiro, jogá-lo fora e querer botar um outro mundo no lugar. isso é uma grande ficção, uma grande mentira e Nietzsche diria isso é uma grande aversão à vida também. Quinto ponto, não utilizem o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política para desacreditar um pensamento, como se ele não passasse de pura especulação. Utilizem a prática política como um intensificador do pensamento, e a análise como multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Quer dizer, o que Foucault está se referindo aqui é a questão do ovo ou da galinha, o que vem antes, o pensamento ou a ação, nenhum nem outro. O pensamento tem que ser trabalhado, a gente tem que encontrar formas de pensar a ação para depois agir, agir, rever nossas ações, testar, experimentar, e depois experimentar o pensamento de novo. E uma coisa está ligada à outra. A intervenção de ação política precisa estar baseada num trabalho sólido do pensamento, e o pensamento precisa estar ligado a ações, práticas, políticas. As coisas andam juntas, sempre. Não é o pensamento que tem que ser trabalhado primeiro e depois a ação, e não é simplesmente um ativismo espontâneo, inconsequente, que age, 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 e não produz novos pensamentos. As coisas têm que andar juntas. Sexto ponto. Não exijam da política que ela restabeleça os direitos do indivíduo tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação e o deslocamento, o agenciamento de combinações diferentes. O grupo não deve ser o liame orgânico que une indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização. Então, Foucault está se referindo aqui a que a questão, o nosso entendimento como indivíduo, ele só vem através de processos, de produção, de subjetividade, subjetivação, como ele chamou. Então, se a gente está na ação política em grupos, esses grupos nós também temos que funcioná-los, fazê-los funcionar num processo de questionamento das nossas próprias produções de subjetividades. Como é que cada um ali foi produzido em certas subjetividades, é aí que a gente pode sim ter ações coletivas que são mais libertadoras. Porque se a gente parte de que existe a verdade do eu e essa verdade precisa se expressar num grupo e do grupo precisa se expressar depois no mundo inteiro ou num país, depois no mundo inteiro, etc. Isso já parte de uma ficção, porque o indivíduo já é uma ficção, já é uma produção, é uma ficção no sentido de que é uma produção histórica. O indivíduo é sempre contextualmente produzido, seus desejos, muitas vezes, vêm ligados a desejos que foram produzidos nele. E é importante a gente ver o quanto a gente é ativo na produção do nosso desejo ou o quanto a gente está só sendo reativo. Quer dizer, desejos reativos são aqueles que são produzidos em nós, mas nós tomamos como os nossos. Então, enfim, a questão é como desindividualizar, quer dizer, desconstruir o próprio processo que nos tornou indivíduos que possuem uma verdade, que precisam se expressar, etc. A mesma coisa vale para grupos. Não existe uma verdade única de um grupo. Quando você junta um grupo, ele tem seu contexto, ele tem sua trajetória formada em contextos específicos de produção. E essas produções é que a gente precisa sempre estar atento, questionar como história. Tudo tem uma história. Nada é apenas verdade. O último e sétimo ponto é não se apaixonem pelo poder. Esse ponto é basicamente a gente justamente perceber que talvez aquela vontade de poder, a vontade de tomar o poder, de chegar ao poder de qualquer forma, quer dizer, tomar um lugar de prestígio ou tomar o Estado, como é que isso, como fim, já foi colocado para nós pelo próprio poder, pelos próprios jogos de poder. A gente tem que questionar essa vontade de nos colocarmos ou colocar alguém que a gente admira no poder para nos representar, como se aquela pessoa pudesse ser a nossa representação, da nossa verdade, da nossa vida. Ninguém representa totalmente ninguém. Não existe essa possibilidade. Até nós representarmos nós mesmos, nós mesmos, como indivíduos, como sujeitos, mudamos o tempo todo. E se a gente vivesse numa sociedade um pouco mais aberta, um pouco menos fixada em normas, leis, rígidas, seríamos ainda mais fluidos no nosso, no nossa emergência, no nosso vir a ser em todos os dias. Então, não se apaixonar pelo poder é fundamental para a gente não identificar no Estado ou no indivíduo, num guru ou num presidente, alguém que nos represente, alguém que seja igual a nós. Não existe essa igualdade. Cada pessoa é um ser num contexto e ela muda conforme o contexto, muda com ela. Então, não há nada rígido e fixo no poder. E a vontade de poder, se apaixonar pelo poder, é essa vontade de fixar, é a vontade de ter poder. E para ter poder, a gente muitas vezes tem que abdicar da nossa vida. A gente tem que abdicar das possibilidades de ser diferente, de viver mais, de ser mais. Existe essa troca necessária por quem se apaixona pelo poder, ela, essa pessoa, de certa forma, morre para possibilidades da vida dela. A vida dela fica mais fraca e com menos possibilidades de vida. Michel Foucault desejou que a gente recusasse todas as formas de fascismo, desde aquelas colossais, quer dizer, do Estado, o Estado massificador que nos envolvem, nos esmagam, até aquelas formas que são da vida cotidiana, a tirania da vida cotidiana. Agora, eu vou me voltar para Nietzsche e o que a gente pode tirar dele em relação ao fascismo. Primeiro, eu preciso contar que Friedrich Nietzsche está erroneamente ligado ao fascismo por muitas pessoas. Seu trabalho foi usado pelos nazistas. A gente sabe como a sua irmã, que era amiga pessoal de Hitler, tirou passagens enquanto Nietzsche estava doente da cabeça, tirou passagens fora do contexto e descartou aquelas que iriam totalmente contra o nacionalismo, o antissemitismo e tudo mais que o nazismo representou. Nietzsche, antes de adoecer, até rompeu com o melhor amigo dele, então, o compositor Richard Wagner, que foi por muito tempo esse melhor amigo. Ele rompeu por conta do antissemitismo e do nacionalismo exacerbado de Wagner, que foi considerado um dos grandes compositores do nazismo. Vou trazer aqui uma passagem do livro Além do Bem e do Mal. Citação. Os judeus são, sem dúvida, a raça mais forte, mais pura e mais tenaz que vive hoje na Europa. O fato de que os judeus, se quisessem ou se fossem forçados, como os antissemitas parecem querer, já poderiam ser dominantes ou, na verdade, poderiam, literalmente, os judeus ter controle sobre a Europa atual, isso está estabelecido. O fato de que eles não estão trabalhando e fazendo planos para esse fim é igualmente estabelecido. Enquanto isso, o que eles desejam e querem, ao invés disso, é serem absorvidos e assimilados na Europa. Esse seu desejo e impulso deve ser cuidadosamente observado e acomodado, em cujo caso pode ser prático e apropriado que se mande os hooligans antissemitas fora do país, para fora do país. Fim da citação. Ou seja, Nietzsche afirma sua admiração pelos judeus e pede que se mande os racistas, os antissemitas, para fora da Alemanha. Há centenas de passagens como essa nos livros de Nietzsche, em vários, vários livros. Nietzsche não tinha filosofia política. O seu foco estava em uma crítica da moralidade como uma forma de mentalidade do rebanho, como ele chamou, ou de moral do rebanho. Para ele, a moralidade do rebanho era uma das pré-condições para a política de massas, onde a massa não pensa por si própria, ela é conduzida para ser essa massa. E Nietzsche tinha horror a isso. No livro Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, o personagem Zaratustra chama o Estado de, citação, o mais frio de todos os monstros frios. Tudo o que ele diz é mentira. Tudo sobre ele é falso. E continua, somente onde o Estado termina começa o ser humano que não é supérfluo. Quer dizer, para Nietzsche, o Estado é um tipo de vida decadente. Viver sob um Estado é viver num Estado de decadência. Também no Zaratustra, Nietzsche escreve, citação, o deleite no rebanho é mais antigo do que o prazer no eu. E enquanto a boa consciência é identificada com o rebanho, somente a má consciência diz eu. Fim da citação. Ou seja, o eu na moral do rebanho é identificado como o mal a se combater. Todo ser que é identificado como superior, como dotado de inteligência ou de alguma habilidade superior, diferente do rebanho, da massa, é prontamente tido como inimigo do rebanho dentro dessa moralidade do rebanho. O rebanho só quer apenas a baixeza, quer apenas o pensamento raso. O rebanho aplaude o pensamento raso e essa baixeza do desejo. É por isso, mas não só por isso, que o rebanho aqui no Brasil hoje aplaude toda vez que nosso presidente se declara contra a ciência, contra as artes, contra o pensamento, contra a liberdade das pessoas sobre o próprio corpo, os próprios desejos e contra um futuro que não pode ser controlado. Essa fascistização, esse processo do fascismo está fadado ao fracasso, mas é preciso estar ativo para que ele fracasse e criativo para a gente não ficar apenas reagindo aos seus fracassos. Toda vez que ele fracassa a gente age, toda vez que vem uma nova, um novo absurdo, abominável, é aí que a gente tem agido. A gente precisa ir para frente, a gente precisa de uma autoafirmação das nossas diferenças, a nossa autoafirmação, o nosso sim a nós mesmos tem que vir antes desse não que vem hoje do nosso presidente e de muitos presidentes e de muitos políticos e partidos fascistas, que são fascistoides, vamos dizer assim, a gente precisa estar à frente deles, nesse sentido de nos afirmarmos, não apenas reagirmos quando a sua violência é dirigida contra a parte da nossa população. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para a gente poder entrar numa conversa. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, essa é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta. E aí